Depois do extraordinário conteúdo do capítulo 8, no capítulo 9, o apóstolo Paulo se entristece pelos israelitas. Sua tristeza é pela negligência deles em relação à salvação. Paulo diz, são israelitas e por isso tem a vantagem da adoção, da glória, das alianças, da legislação, do culto, das promessas, dos patriarcas e da descendência de Cristo. Então, por que são incrédulos? Acontece que o povo continua confiando puramente na linhagem carnal, mas Paulo argumenta que nem todos os descendentes de Abraão são filhos da promessa. Afinal, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, sejam ou não sejam descendentes de Abraão. Assim como o oleiro toma o barro em suas mãos e lhe dá a forma que Ele quer, igualmente Deus pode fazer o que quiser conosco, pois Ele é o oleiro divino e nós somos barro em suas mãos. Além disso, Paulo enfatiza o chamado aos israelitas e também destaca a rejeição dos judeus. Foi um discurso muito duro, muito duro. Infelizmente, poucos israelitas abraçaram a justiça da fé, preferiram confiar na sua própria justiça, esquecendo que nossas justiças são como trapos imundos, não servem para ganhar a salvação. Para terminar, quero destacar duas ideias importantes. Número um, o amor sem limites de Deus. Deus é muito paciente e oferece a salvação para todas as pessoas que quiserem ser salvas. E número dois, para uns, Cristo é a rocha da salvação. Para outros, é escândalo. Alguns tropeçam nele, outros refugiam-se nele. E você, amigo, você, amiga, quem é Cristo para você? É salvação ou é escândalo? Quem tiver vergonha de Cristo, não receberá salvação. Quem considerar Cristo sua rocha, poderá desfrutar a salvação agora. Que Deus abençoe você.